O Coringa E oi rapaziada tranquilidade Hoje, o coringa quer ver o baile tremendo Aqui estão falando por ai Que o corinca é louco Só porque cai na gregalheta Vai na cidade pegar fogo Só que é da zona norte de São Paulo Levanta o fússil e bota aí Levanta as pistolas, aplausa aí Levanta o aplauso E canta caralho Mas é pior que o santão Mas é pior que o piloto A ninguém vai falar É o partido que está Navinha, a mancha, a mancha Não dá pra ficar o namagem O ele é o do no Que o corinca é o do no Não dá pra ficar o amerto A gente vai falar Não dá pra ficar o ar Que o corinca é o do no A gente vai falar Vamos quebrá tudo o F.E.A.C.A.C.A.P. É o do no F.E.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.T. É o três gato É o três gato E a CSE Seu Um Mais o três Mas só quem fecha com o quaringa Por favor levanta a mão Só quem fecha com o quaringa Por favor Os inimigos do batimã, o que sai do chão é pior Seja, 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 seja O fulgão chegou, o fulgão chegou Acabou o caô, o general chegou, o general chegou É, vem, vem parar de soltar, o pão de nada logo, pois tá ruim Os inimigos do batimã, elas tão passando mal, elas já tão comentando que o curiga é o general Se desolem, vocês tomam prejuízo, porque aqui manda quem pode obedece, que é prejuízo Acabou o caô, acabou o caô O general chegou, o curiga chegou Coringa gosta do rap, mas tem que ser rap maneiro Coringa gosta de um rap, mas tem que ser rap maneiro E aí, meu maluco cascão Ele é a Sonora do Guê O meu calão, solta o DJ O da área E aí E aí Celular, o que pode tirar a mão do Zé Convi É uma arma poderosa, nisso eu acredito sim Encontramos um assalto de pistola e madeira Eu que tem, gerente, pra quadrado e metidão E meu parceiro, o Gamma Draco Quando eu me navar os calões, Zé Convi Era amado tudo, deitado no chão Mas achava que é o seguinte O rabo tava adotado, moro com o sangue Voltava mesmo, era acertado e tinha roupa E a PM, mais um gato Tava tipo aquela vida que cediu na reforma E eu mudado com o refém, comecei a raciocinar Os motivos que fizeram eu no crime E meu só, residente do campão, cheiro humano piquijão Que não teve uma cultura, uma boa educação Morador de motavel, eu aprendi a morrer por ela Não é comédia não, sofredor que não Ela voltando para a real Eu me vi lá no quadrado Me lembrei de um minuto que eu tava E o coração, escutava a gritaria Vamos pegar e lixar, vagabundo Não tem vaga desse mundo que gostar Veja bem, como é as coisas, ninguém tinha coração Só eu e o Deus sabia da minha situação Eu peguei minha cadrada, fui pra guerra do sistema Só que tá, é o seguinte, sempre existe um dilema A vida traiçoeira me entregou uma lição Eu só tinha dois minutos pra viver três opções Se eu saísse de Deus, você morria assassino E se eu passasse pela fé E a terceira opção Era eu engatilhar a quadrada na cabeça E eu mesmo me matar, só que Deus tava presente Acredite, eu não me engano Passando de dois segundos, eu falei aqui Aí xará É o seguinte, eu só vou se empregar Quando aqueles tem futuro, tudo até nada me filmar Tô ligando que por cê, eu não vale um real Só que se cês invadir, o refém vai passar mal E ele tá todo mijado E tá porrada, e tá com medo E tá pagando até com juros Simples E de repente Pão, pão Caralho, que tiroteu Eu fiquei com a cabeça nil Me bateu o desespero Ó E já tô pensado Caralho, cascão aí Ô rotequinha aí, mano Mas se eu sair daqui, eu vou mudar Eu não criei A verdade de direito Parece que é hoje Quando eu da cena lembro Minha roupa cheia de sangue Eu hoje em lado do veneno Liçado que eu os vi Com cajula dos meu pé Desacerto no crime Eu tô ligado com o que é Um dia é da caça O outro Do caçador O ditado que meu pai Já é para do meu fô Quando eu era pisete Me referi, dizia Que o homem sem moral Sempre entra no frio Mas só que eu cresci Fiz a nebireira Deu E o negócio Assalta banco Quando eu vou bater atenção Aí, pelo A roda é aquele jeito Abote doido O abate sem futuro Roda o celular dos outros Dênis dos outros Se nós ficaram em madeirar Assassinando um Abate aí Abate aí Então é o seguinte, hein Vamos se ligar, hein Vamos se ligar, hein Vamos tá louco do lado de vocês, hein Tá brincando filhão Mas o greve tá achando Que isso é hipope E por isso é guia Eu e quem não era loque Os mano caminhada Gritavam Vai morrer Tirantina Foi lá que eu conheci A tal da rua 10 Também foi lá que eu li A história de vocês O tempo foi passando Eu fui me arraigando E quando eu fui notar Já passaram treze anos É que verdade vinha Filho, o tempo errei Eu tentei dar o melhor Me desculpe se eu falei Aqui não dá Na minha mente Batinha tipo tachou E vem na detenção Tem que ser homem de aço O homem chora grande Quando ele se ajoelha Diante do senhor Pra tomar puxão de orelha Naquela madrugada Eu não consegui dormir Fazendo Fazendo O tempo foi passando O tempo foi passando Meu tempo foi cançando Eu tinha clareando Na sequência Eu fui ganhando Segura aí senhor Boa noite Susana Norte Ó, se ligou aí Vocês estão no baile do Pupa Com o MC K1 E eu te convidado Vou confessar uma coisa pra eles Na época, ó, tem gente que nem conhece Nextel Oi Joppa, chega aí Joppa, chega aí Joppa Olha Joppa Tem molecada que nem conhece Nextel Adivinha, o meu Nextel tocou Não, faz favor, um minuto, um minuto, escuta aí O meu Nextel tocou, era o Calô cantando em terceira opção Hoje eu tô com ele no palco Solta DJ Solta DJ Solta DJ Eu até queria cantar o monte, mas não pode porque vai demorar E o Calô tem que viajar Outro dia nós detonamos, eu conheço tudo Jardim Marinho, Vila Maria, Guilherme Cote, Vila Guilherme Vila Medeiros, Vila Ed Conhece o Zona Guardi, tudo Solta DJ Solta E diga Rã E diga ещё Juga o Alcon, liga E diga o Alcon, liga El poison Você vinha lá, outra É, mexeu, nacho, minha frascinão Às vezes na해도 minutes de tal, pena Rubão O que quer? Tô em patro, a mão pro alto, meu nome Ainda vem falar que vem, eu sou furgado O meu boné já pede pra olhar E aí, meu aqui, meu vacção, como é que tá? Então, aí chegou a fita, o chiquitinho Eu só venho a dizer que 19 não é 20 E vacção é coisa de estadinha Eu sou periferino, capozou dançadinha Tô no rolê, voltando pra mim Só você, eu vou curtir, tumba Minha do asa, do asa branca De Pielos, agenda, meu aqui O chico é maloqueiro Comprei que eu sei, tu já volta em pena Meu Deus olha pra mim, pra ver se eu vou gelar E aí, cê tem passagem Tem DGC, quadrilha, vinda louca, coriga, CPC Não dá de um casa, só eu e Deus Vem uma testemunha pra falar que aconteceu Mas a frente já, derruba até a batalha Meu Deus olha pro outro e se estranha Não sei dizer, mano, qual é que é Só sei que Deus é paz, eu tô ouvindo pela fé Aquela noite, tava macabra Por causa da BFG, ele não se conformava Que eu no rolê, cabra saindo fora E eu pataca, saindo de grande até o maçã É vida louca, naquele jeito Neguinho de favela, neguinho de favela Neguinho de favela, busco, eu sou suspeito É vida louca, Zequinha, na mão moral Neguinho de favela, mas bebê não paga o pau Vida louca, naquele jeito Neguinho de favela, busco, eu sou suspeito É vida louca, Zequinha, na mão moral Deixou supejão, impede pra que passar É vida e suficio, nego, na leste da tona Por causa da BFG, ele não paga o pau Que que é futura? Um puxo pra bolona E os mano da hora Praitinho do poço E os balotinhos de favela O Impala na garagem, nego, novinho O estilo que tá louca, bota a mão, Zequinha, por causa da BFG E o negócio que eu vou ficar Se o Jô, bicho, Maria, cê vai desligar Que uma bombona colou e aí já vai enquadrar Que carro bem louca, hein? É seu, cê pagou Que nada, chefão Orança do meu avô Cê só faz sua cara que eu preciso ir Que os mano da sul tá esperando por mim Me riu, se veniu por aqui E ainda que pegou meu apoio, pode ir Nessa hora a gente vê Chefão, se vale a pena Cê com vida louca, eu rompozinho de sistério É vida louca, é neguão Daquele jeito, neguinho de favela E pros coxinhos, eu sou suspeito É vida louca, jão Na mão moral, os invejões Menjani, que é de black Passa mal, eu sou Sou vida louca, jão Daquele jeito, neguinho de favela E pros coxinhos, eu sou suspeito É vida louca, jão Na mão moral, neguinho de favela Que as meninas pagam pau As mina tá quebrada, fala que eu pareço mal O que? Será que é isso? Que elas pagam pau? Só sei que eu me pergunto e tal Cê quer o que? Cê tem que eu sei, tu calma e proceder Você é vida louca e canta o rap, cê é foda O que é isso? Que as meninas se importam? Será se não fosse tudo isso? Será que é isso? Será que é invejoso? Dá uma runa aí pra mim Aqui é o cascão, vai com a tua mão agora Se o selo é o ramal, eu vou saindo fora Ninguém, o botão, zero, zero, GTI Mãe neguinho, encosta aí Te comento, RG Implicação, se não tiver, então engajar Pro camburão, aqui eu falo, cê escuta Eu sou autoridade, uma mentira de pá Não vai me sentir por dez mil gatos Cê é vida louca, cê não era o todo pá Pagava de guerreiro, de rap da manhã Tá olhada na quadrada Que tá me batidada Na sua cabeça, cê não Não vale mais nada, aí cê faz Cê é vida louca, lá no céu Que é sua, tá junto com o Dinos, Bob, Marley, Mago, X, Check and Fire É isso, eu guardo, dá licença, mano, eu posso me emprestar Nem só eu, quem é você, pra querer alguém julgar Aprendi que o ser humano nunca sabe o amanhã Hoje tudo rap, rap, depois do dia de atingar Se você pensa que é Deus, cara, tudo com a ra É que os salões é ninguém, que tem nada que ficar Mas não sabe os salões é ninguém, que sabe os salões é ninguém Que canteia, 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 como somos pro além O além é o destaque, quem vai me responder Eu sou tudo, não sou nada, diga então quem é você Se descanse que é Deus, eu não vou acreditar Porque se você é Deus, quem está no seu lugar, sua vida louca É, néjão, daquele jeito, neguinho de família e dos coxias Eu sou suspeito, é vida louca, cê não, na namorada Eu sou individuos verdade ali, é de pé que tá sa rapo O sobe maluca, jão, daquele jeito, neguinho de família e dos coxias Eu sou suspeito, é vida louca, jão Amorado, neguinho de família e dos coxias Muito obrigado Zona Norte Fiquem com o Coringa Bate palma pro diretor O réu Coringa 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 O réu Coringa